Doze horas pelas crianças, pelo nono ano consecutivo. Vamos para mais uma jornada, esse ano com algumas diferenciações dos outros anos, porque eu venho de uma lesão muito grave. Estou ainda no processo de reabilitação e vim para a superação máxima pelo brilho no olhar das crianças. Confesso que estou muito ansioso. Não tenho a plena certeza, como eu tive nos outros anos, que eu ia conseguir finalizar as doze horas. Mas a perna está boa, o coração está forte e a alma está leve. E vou falar um trem maluco para vocês, que vocês não vão acreditar. Tudo isso começou por causa do Vavá, meu filho. O homem era apaixonado em semear o bem lá no bairro. Todo lugar que ele ia, via crianças sem brinquedos, sem bike, sem bola. Ele ia lá e aflorava. Então, esse espírito da solidariedade e a solidariedade que eu e meus irmãos temos, a gente deve ao espírito indomável e eterno do Vavá. Vavá, essa é para você, meu fim! Para o timão! É possível! Aí você brilhou, ué! 6, 7, 8, 9 anos de pedal pelas crianças! 10 minutos de pedal e olha só, hein? Passa a visão! A brutalidade máxima, ela aflora de cada gota de suor que escorre da nossa pele. Se for pela criança, ela vem com muito mais brutalidade ainda, meu filho! Tem isso sim! Eu posso falar do Bro, que o Bro é um cara fora da curva, cara. um cara que realmente preocupa com as pessoas. E isso faz parte do DNA dele, que o pai dele era amigão meu e tinha mesmo, carregava o mesmo espírito, cara. O Bro faz o que ele mais gosta para poder arrecadar, para poder ajudar várias crianças. Ajuda você também? Muitos até me perguntam assim, ah, o Bro é mídia? Aquilo ali está na internet? E tal? Cara, eu faço de coração. O mesmo jeito que ele é, fazendo os vídeos, cara, ele é por trás da câmara. É um cara, é um ser ímpar. A dor do esforço é recompensadora, é de superação, é de resiliência. A dor do esforço, propriamente dito. Agora, a dor óssea, a dor ligamentar, a dor articular, ela é cruel e eu não desejo para ninguém, velho. Mas nós estamos aí um dia de cada vez. Ano passado foi um ano e um mês. A perna direita para recuperar, da fratura exposta. Todo dia que eu acordava, eu colocava o pé no chão e eu sentia uma dor de dente na canela, velho. E eu ficava assim, será que essa dor não vai sumir nunca? Uma bela terça-feira, eu acordei, pus o pé no chão, a Valeleia, a Carol dormindo do meu lado, eu comecei a comemorar no quarto. Elas acordaram assustadas. O que foi, gata? Falei, minha perna parou de doer. Quando foi na outra semana, eu bati o pé esquerdo no chão, quebrei o joelho, rompi três ligamentos, estou aí já há sete meses na recuperação. Nunca reclamei, porque eu sei que não cai uma folha da árvore sem que não seja da permissão de Deus e ele tem um propósito muito grande na minha vida. Se Deus quiser, daqui uns dias eu vou parar de mancar e vou gritar, parou de doer, amor! Brute mais! Vim aqui dar aquela moral para o nosso chefe bro, que vocês já conhecem, um cara que está sempre trazendo coisas boas para o ser humano, ou seja, trazendo coisas boas para o mundo. Olha aqui o que está escrito, meu filho! Ninguém solta a mão de ninguém! Eu não quero... mas, eu não quero... Se inscreva no canal E graças a Deus estamos arrecadando bastante coisa, bicicleta, brinquedo E é só agradecer ao pessoal mais um ano, é isso aí Galera, já temos 15 mil no Pix da Alegria Mais uma vez aí, mais um ano buscando levar a felicidade da criançada Aí, ó É a brutalidade compartilhada Ninguém é brutal sozinho E agradecer também ao Bro Que para nós sempre parece impossível Mas ele mostra que sempre tem um caminho Agradecer aí e parabenizar o Bro pela iniciativa de sempre Nove anos já na luta aí, 12 horas, não é fácil não Fale firme, ó Tá pouco isso aí E eu tô aqui com o meu pai, o Alucão E ele tá pedalando para as crianças Olha o tanto de brinquedo que já arrecadou Muito obrigada Beijo E quando a bicicleta minha e do meu irmão ficarem pequenas Nós doaremos ela para você na Praça 7 ou na sua loja Então estamos aqui nos últimos minutos Para fazer a contagem regressiva maluca Faltando um minuto para vocês A gente vai começar aqui Obrigado a todos Que doaram essa montanha de brinquedos e bikes Obrigado a todos que levaram lá na loja E podem levar até o dia 12 de outubro Agora vocês vão entender Por que que eu não posso fingir Esse dia eu tava chegando lá na loja Semana passada Parei o carro Desci do carro Daquele jeito andando com dificuldade Mancando Aí veio correndo o menininho O menininho veio correndo lá de cima Abrão, Abrão, Abrão Olhei para ele Falou assim comigo Você tá machucado né Falei um pouquinho ainda Mas já já eu tô bom Se Deus quiser Aí Então você não vai conseguir pedalar Para arrecadar os brinquedos Para nós Eu falei com ele Deus já me capacitou E eu vou tá lá Para arrecadar o brinquedo Ele trouxe o senhor Ele agarrou a minha perna Abraçou a minha perna Pôs a cabeça dentro do meu abdômen Olhou pra cima Falou assim Obrigado Eu falei eu não vou fingir não Bora pra contagem regressiva galera O que é 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 Aplausos